RX 6.750 XT contra uma 3080. Qual será a diferença? Vale a pena a diferença de preço? Quem diz 3080, também poderá ser a 6.800 XT, porque são basicamente iguais a nível de desempenho, a 6.800 XT e a 3080. Portanto, hoje vamos ver como é que desempenha a 6.750 XT contra a 3080 barra 6.800 XT em jogos a 1440 P aqui no Ryzen 7700 X. Vamos comparar as duas e vamos tentar perceber se é muita diferença, se não é, se vale a diferença de preço ou não. Este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals. Este é um site dedicado a oferecer os melhores preços em jogos e software e neste momento, vocês podem ter uma key do Windows 10 Pro ou AM por um preço muito baixo. Procurem pelo preço mais baixo e coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer key. Podem fazer o pagamento seguro através de Paypal e mal efeito em pagamento deverão receber o código na vossa conta assim como no vosso e-mail. Para ativar o Windows, basta apenas procurar por ativar no menu iniciar do Windows e colocar o vosso código. Se quiserem saber mais, cliquem no link em baixo na descrição. Então, aqui há pouco tempo eu fiz um vídeo com a montar um PC para um subscritor, o 13500 da Intel com uma 6750 XT e eu aproveitei, já que tinha aqui o computador dele com a gráfica dele e coloquei a gráfica no meu PC para comparar à minha 3080 e ver qual é a diferença de desempenho entre uma e outra. Portanto, hoje vamos comparar as duas em alguns jogos que eu estive a testar. O tempo foi limitado, por isso testei só alguns jogos. E vamos ver qual é a diferença a nível de desempenho de uma e outra. Se formos aqui, vocês já sabem qual é o software Google, já fiz um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, tem no canal a dizer como é que podem configurar o Cap Frame Max. No entanto, se formos aqui ao Cap Frame Max e comparar as duas gráficas, por exemplo, no Aplague Tale Requiem temos aqui e no Aplague Tale eu testei este com os settings no máximo em ultra ele deu 57 FPS no average e teve 1% low de 42.3 e 0.1% low de 31. Com a 3080, isto é 1440p, com a 3080 conseguimos basicamente 93 a nível de average, 74 no 1% low e no 0.1% low tivemos 55.3. Isto dá-nos 62% mais desempenho com a 3080 do que a 6750XT. Lembrar que este jogo em específico é patrocinado pela NVIDIA, portanto é um jogo que beneficia mais a NVIDIA conforme vamos ver aqui outros jogos que beneficiam mais a AMD. Portanto, neste aqui temos 60% de desempenho a mais em muita coisa, em muito desempenho a mais de uma geração de gráficas ou de uma... a seguir a 6750XT desde a 6800 e a 6800XT mas para a 6800XT que é mais ou menos o mesmo desempenho que a 3080 é muita diferença. eu testei aqui também o Atomic Heart o Atomic Heart nós conseguimos aqui 126.9 FPS no average e no 1% low 102 no 0.1% low aliás, no 0.2% low eu disse ao bocado 1% não é? é 0.2% low tivemos 92.4 ou seja, muito bons FPS com a 6750XT com a 3080 tivemos 193 no average 151% low e 124 no 0.2% low estamos a falar de 52% mais desempenho com a 3080 a 1440p relativamente a 6750XT é muita diferença se for no 1% low 47% 2% low 35% mais é muita diferença e isto mostra o quão a série 3000 da NVIDIA e a série 6000 da AMD valiam muito mais a pena no início aos preços que saíram não aos preços por causa do mining mas aos preços que saíram relativamente àquilo que está a sair neste momento não há comparação sequer no Call of Duty Warzone 2 aqui nós conseguimos com a 6750XT 1440p no preset básico conseguimos 154 fps de average e depois a nível de 1% low 86.7 e no 0.2% low 80 fps na 3080 o que é que a gente conseguiu 170 a nível de average 126 a nível de 0.1% low e 113.3 0.2% low isto é um jogo que beneficia muito muito gráficas AMD por isso é que aqui a diferença são apenas 10% de uma 6750XT para uma 3080 a diferença é só 10% porque isto é um jogo que beneficia mesmo muito a AMD no entanto estamos a falar de 45% melhores no 1% low e temos 40% melhor no 0.2% low ou seja vai aparecer muito mais fluido na 3080 do que na 6750XT embora os fps temos apenas 10% de diferença de desempenho ser ninguém e morrer de velhice ou apostar tudo para editar a história e nem chegar na casa da estrela cyberpunk no cyberpunk também é um jogo que beneficia um bocadinho mais a Nvidia a nível de desempenho e neste caso a 6750XT conseguimos 61 fps e 1440p ultra settings 50% 50 fps no 1% low e 44.9 no 0.2% low relativamente a 3080 conseguimos 93 fps que é uma diferença grande no average 81 no 1% low e 77 no 0.2% low ou seja conseguimos 52% 63% e 73% respectivamente de uma para a outra portanto é muita diferença ou seja na 6800XT vocês vão notar também uma diferença parecida a nível de ganho de uma 6750XT para uma 6800XT a nível de desempenho embora seja embora seja menos um bocadinho que se calhar que se há 3080p porque isto é um jogo que beneficia mais a AMD Nvidia por isso é capaz de notar um bocadinho de diferença menos mas mesmo assim é um desempenho brutal de uma gráfica para a outra o fortnite estamos aqui o fortnite em epic settings e aqui conseguimos com 97fps a nível de average a 1440p depois temos aqui no 1% low 82fps e no 0.2% low 73fps isto comparativamente com a 3080p estamos a falar de um boost de desempenho enorme estamos a falar de 154.5fps no average comparativamente com a 97 111% low e 91 no 0.2% low estamos a falar de 58% 35% e 25% respectivamente a nível de desempenho de melhoria com a 3080p em relação a 6750XT é muita muita coisa a única vantagem aqui na 6750XT é que ela tem mais VR RAM do que a 3080p eu já não me lembro se a 6750XT tem 12 ou 16 mas eu acho que é 12 GB de VR RAM e a 3080p a minha tem 10 GB de VR RAM Forza Horizon 5 é outro jogo que beneficia muito as gráficas AMD elas têm um muito bom desempenho no Forza Horizon 5 e aqui neste jogo em X-Stream nós conseguimos que a 6750XT a 1440p atingisse os 94fps aqui no 1% low teve 78 e no 0.2% low 72 se formos a ver a 3080p tivemos 114.7 no average 90.9 no 1% low e 86 no 0.2% low estamos a falar de 21% mais desempenho de 16% e 20% do que entre os 20% mais ou menos de desempenho acima da 6750XT porque já não se nota tanta discrepância naqueles jogos relativamente aos outros jogos porque isto é um jogo que beneficia muito e as gráficas AMD desempenham muito bem portanto aqui não se nota tanto embora 20% ainda é muita diferença O último jogo que vos vou mostrar foi o Shadow of the Tomb Raider onde com a 6750XT com tudo no máximo a 1440p tivemos 104.1 FPS no average 86 no 1% low e 62.8 no 2% low 0.2% low relativamente comparativamente com a 3080 temos 143 no average 118 no 1% low e 84 no 0.2% low estamos a falar de 38 37 e 35% mais desempenho com a 3080 relativamente a 6750XT ou seja estão a ver aqui dependendo dos jogos mas entre 30 a 40% de certeza vocês têm mais desempenho com uma 3080 slash ou barra 6800XT porque são as duas muito idênticas na sua desempenho em relação a uma 6750XT agora vale a pena a diferença de preço é outra conversa a 6750XT neste momento vocês conseguem arranjar a mais barata por 477.66 é quanto custa a mais barata se formos a comparar com a RTX 3080 de 10 GB a mais barata eu não sei se é exatamente a 10 GB e é exatamente o mesmo modelo que eu tenho no meu PC custa 849,90 por este preço não compensa porque é muito é o dobro do preço quase o dobro do preço para terem entre tipo 40% de mais desempenho portanto não compensa agora se formos a ver que relativamente a 6800XT já se arranja a mais barata por 630 euros e se estás a pensar a jogar a 1440p é muito melhor negócio comprar-se esta porque tens mais VRAM tens a 6 GB de VRAM é muito mais rápida custa-te ela custa a 477 nem a 200 euros chega a mais portanto e tens muito mais desempenho e para quem joga a 1440p faz todo sentido se calhar a 6800XT a meu ver eu acho que faz mais sentido a 6800XT por 630 euros e ficou com uma máquina do que caraças com um desempenho brutal agora é óbvio que como os jogos vocês têm percebido os jogos têm saído de uma merda têm mal optimizados portanto não interessa que vocês tenham se o jogo for mal optimizado vai funcionar mal não há nada a fazer mas é muito mais valia comprar a 6800XT porque a 3080 tem mais ou menos o mesmo desempenho e relativamente a 6750XT a diferença vai ser mais ou menos a mesma agora se para vocês vale a pena já é outra conversa já vocês é que têm que decidir mas eu acho que para jogar 1440p para mim o mínimo eu acho que é entre uma 6800XT e uma 3080 é o mínimo para mim para jogar 1440p depois só acima disso abaixo disso 1080p acho que é o ideal a meu ver mesmo a 6750XT para mim é uma gráfica para jogar 1080p não é para jogar 1440p embora ela tenha muitos bons FPS a ser 1440p mas eu acho que o sweet spot é a 1080p na mesma portanto digam-me o que é que vocês acham nos comentários do sweet spot para 1440p a partir de que gráfica seja da Nvidia seja da AMD qual é a gráfica que vocês acham que é o sweet spot para 1440p este foi o vídeo a comparar a 6750XT a RTX 3080 irei fazer também no futuro um vídeo a comparar a 6600 com a 6750XT a 1080p e vamos comparar a diferença entre uma e outra para ver qual é a diferença porque há muita gente que às vezes pensa em comprar uma ou fazer o upgrade para a outra qual é que há de gastar o dinheiro e não sabe muito bem qual é a diferença de desempenho opa há muitos vídeos a mostrar isso no YouTube se vocês procurarem vou encontrar certamente mas vamos mostrar como é que funciona aqui no meu a 6750XT com a 6600XT portanto vamos tentar comparar as duas para ver também a diferença se gostaram do vídeo não se esqueçam façam like subscrevam o canal é gratuito e ajuda imenso o canal e se quiserem lá em baixo na descrição também o link da minha Twitch onde às vezes eu estou a testar jogos precisamente com isto a ver os FPS e a ver o desempenho quanto é que ocupa de memória quanto é que gastam em CPU portanto se quiserem o link está na descrição mais uma vez beijos na stravicho vemos no próximo vídeo ou na próxima streaming na Twitch até a próxima fui